Boa tarde galera, é isso aí, o Flamengo tá fora do Campeonato Brasileiro, 30ª 3ª rodada, enfim, não sei, é rodada atrasada, o Flamengo empata contra o Espalhão de maneira vexatória, ridícula, e a gente vai analisar esse jogo e esse fim de Brasileirão 2021 aqui com o Alain Garcia. Alain, fica à vontade, fala o que você quiser aí, irmão. Boa noite Ferrotta, boa noite galera, deixa eu até ver se a voz volta. Cara, é incrível o que a gente viu hoje à tarde, incrível, incrível, incrível. Não dá pra ficar aqui se pegando igual já vi alguns falando aqui, em desculpinha da arbitragem. Foi ridículo o que o Flamengo fez no segundo tempo. O Diego Alves, cara, tem que dar uma surra no cara desse, é inadmissível um cara que tem anos de Europa, fazer a merda que esse cara fez hoje dentro de campo. Já tinha feito, tentado comprometer o jogo hoje, antes, quando ele acabou sendo encobrido ali pela aquela merda daquele Kaiser, por sorte a bola não entrou. E no final, uma batida de escanteio, esse cara aqui parece que não tem os dois braços, parece até que é aleijado esse filho. Ele me sai com aquele soco ridículo, pela possibilidade do empate no time dos caras. Rodrigo Souza, tinha comentado na live do jogo anterior, três zagueiros, três laterais e três volantes. Falei que preocupava, o time não se impõe. Com o Renato, dia 27, a Libertadores não vem. Alain, você pensa mais ou menos dessa forma também? Já fica preocupado pro dia 27? A preocupação já está, Arthur, já há de algum tempo. Eu já venho pontuando aqui as deficiências e os erros do Renato Gaúcho. A bola parou de entrar. Hoje, mais uma vez, a gente viu um técnico à beira de campo completamente perdido. A gente viu um time hoje, cara, completamente, mas completamente nervoso e fazendo uma partida horrorosa. E aí eu comecei a puxar o barco aqui pelo Diego Alves, mas tem o seu Arão hoje que não jogou nenhum. Tem um cara que eu sei pelo Gio. Tem o Isla que só fez... Você tem até o Ramon, que tinha feito uma boa partida diante do Atlético Mineiro num dia horroroso, você tem o seu Léo Pereira junto com o seu Gustavo Henrique, errando bolas, tempo de bola, pra poder cortar. Então, assim, hoje foi um show de horrores a equipe do Flamengo. É, todo show de horrores. Tivemos milhões, milhões de erros, milhões de deficiências e eu até tinha um ponto de um pingo de esperança que nós pudéssemos sair com a vitória ali cagada. Porque seria uma vitória cagada se ela tivesse vindo hoje, Arthur. Mas isso mostra a bagunça e a falta de capacidade que tem o técnico do Flamengo. Pra galera que quer defender o Renato Gaúcho no Flamengo, vocês têm que entender que vocês vão morrer vendo esse tipo de futebol medíocre e pobre. A gente vai ficar sofrendo até o último minuto, tendo que ficar... E aqui revoltado, dado o que a gente acaba de ver hoje. Exatamente, Alain, exatamente. O Alexandre Gomes escreveu, avisa ao Renato que o Atlético-Paranense está em três competições. Exatamente isso, Alexandre Gomes. Perfeito comentário. Tiago Montenegro, futebol brasileiro é várzea. Gol de jogador expulso é inacreditável. Perrotinha falou sobre isso, né, Perrotinha? Tomou um gol de um jogador que foi merecidamente expulso e inacreditavelmente a expulsão foi cancelada, né? Eu nunca vi uma expulsão em que o cara dá dois socos nas costas, chute embaixo, chute em cima, chute em cima, faz a p... Não, nada não, amarelinho, irmão, amarelinho. Quero ver se fosse o Gabigol fazendo isso em algum zagueiro. Queria ver. É assim, cara, hoje vai ser foda fazer o programa, vou dizer bem certo. Vai ser foda, estou com o menor saco de fazer o programa, não estou com a menor paciência de ficar falando sobre o Flamengo hoje. Está ridículo, hoje o que aconteceu é ridículo. Tem intervenção, sim, da CBF. Uma arbitragem desse tipo muda tudo. E sim, o Flamengo não jogou nenhuma. E aí não é só Isla, não é só Arão, não é só Léo Pereira e Gustavo Henrique. O Ramon foi engolido pelo Nicão, mas o seu Renato Gaúcho sabia, sabia que o Nicão jogava ali, sabe que o Nicão vai engolir o Ramon. O Ramon é muito novo para fazer aquela lateral. Não tem lapidação, é no fundo. Vai lá, menino, joga. Faz o que tu quiser. Ninguém dá cobertura para o Ramon. Esse time não se ajuda, é espaçado. Aí você tem o Andrés Pereira. Meu irmão, você é o quê, cara? O que tu é? Tu é um novo Bottinelli do Flamengo? Tu não pode jogar na frente porque não sei jogar. Aí tu joga na tua posição, também não sei jogar. Não toca na bola, não chuta, não dribla, não faz a p*** nenhuma. Para que que você é? Ah, é do Manchester United. O que é do Manchester United? O que é do Manchester United? O que é do Manchester United? Kennedy, contratou esta p*** para quê também? Para ficar dentro do banco? Vai ficar seis meses no banco, sabe? Não entra para p***, não resolve nada. Essa p*** de técnico serve para quê? Para botar 50 volantes no time? 15 zagueiros? É isso que é o Flamengo? O Flamengo voltou, então, a ser Zé Ricardo? A ser Cristóvão? A ser Ademar? Valdemar? Você já p***? Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Isso é maneira do Flamengo jogar? Que Flamengo é esse? Que constrói uma p*** de um elenco do p*** para jogar que nem time pequeno de Várzea? É assim que o Flamengo tem que jogar? Estão de sacanagem. Vocês estão destruindo o Flamengo. Vocês estão destruindo. A gente passou a semana toda com uma p*** de uma crise fora das quatro linhas, falando que a diretoria está sendo ruim, que a diretoria está errando nas escolhas com relação às coisas que estão acontecendo no departamento médico. A gente está com sete desfalques. Aí o time vai jogar e o Flamengo não treina, não sabe o que está fazendo em campo. O Thiago Maia entra e não vê a cor da bola. Não vê a cor da bola. Os caras que entram, o Mateuzinho e o Rodinei entram e ficam olhando os caras jogando. Você entra no segundo tempo com 35 minutos e você não tem gás para marcar os caras que estavam em campo. Ah, mas os caras entraram agora substituindo também. Tá bom. E você não vai com mais uma vez? Os caras entrando na área, driblando, tocando a bola, fazendo o que quiser. É assim? Você não vai dar cobertura para ninguém? Você vai deixar o volante? Aí depois a culpa é do João Gomes. Entendeu? Aí a culpa é do Ramon. Não, não é, cara. A culpa é desse bando que não sabe o que está fazendo em campo. Porque tem um técnico que não sabe o que está fazendo. Que ele pega o time do Flamengo com o Enem que tem e fala assim, não, vamos fechar a casinha, vamos jogar lá para o time pequeno. Vamos, é várzea aqui, é várzea. Chuta para longe, chuta para o Mato que é a bola de campeonato. Vai para o inferno, cara. O Flamengo era para tocar a bola, para fazer as coisas acontecerem. O que é isso? Destruíram o Flamengo. Destruíram o Flamengo. Parabéns. Três competições, eu tomo em uma. E, ó, sinceramente, estou morrendo de medo. Porque se continuar jogando desse jeito, se for esse tipo de mentalidade, a gente chega no dia 20 e vai tomar um gol do Palmeiras. Vai perder para o Palmeiras. Se jogar assim, vai perder para o Palmeiras. Quem está rindo? E a gente fala isso há semanas. Sabe quem está rindo disso? Sabe quem está rindo disso? Abel Braga. Exatamente, Perrotinho. A gente falou ontem que o Palmeiras, além de tudo, está vindo em uma crescente. Diga-se de passagem. É aí do jeito que está. Se fosse hoje, essa final, e de hoje para daqui a 25 dias não muda nada, o Palmeiras é totalmente favorito. Isso sem contar os outros jogadores que estão fazendo participação ridícula nos últimos jogos do Flamengo. Se o Everton Ribeiro, por exemplo, para quem acompanhou o Nadal, o que eu falei do Everton Ribeiro é brincadeira. O Everton Ribeiro simplesmente não ajuda em nada. Pega a bola, perde, não toca, erra passe, não disputa, não ganha. É simplesmente nulo. É inútil no campo. Mas é aquilo que a gente falou, cara. A culpa é de um bando, né? Não dá para falar que é de um exclusivo ou de outro, não. É um bando mesmo que transformou esse time do Flamengo num time de várzea. Num time que passa dos 35 do segundo tempo, já entra zagueiro. Entra o volante, dois laterais direitos em campo, entra Rodinei para ser opção de contra-ataque, né? O Kennedy deve ser jogador de vôlei, né? Então, assim, depois dos 35 minutos vira esse Deus nos acuda. É Diego Alves tendo que fazer cera, né? É surreal. O Flamengo se apequinou de uma forma que eu, particularmente, não me lembro a última vez de ter visto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti